E aí meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Família Maluca E hoje eu estou aqui com a Emily! Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje nós iremos jogar mais um episódio de Pânico! E se você, como a gente, também gosta de Pânico e já vem fazer parte da nossa família Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa aquele like aí Gente, a Emily, infelizmente a conta da Emily aqui no Roblox foi excluída E agora ela tem esse nome aqui, tá gente? Tá a Amy Gamer, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, caso vocês querem adicionar ela Claro que vocês não querem adicionar ela, né? Porque ela é uma belezura, essa menina gosta de jogar o dia todo Roblox Mas enfim, pra completar, antes da gente começar a jogar Eu quero avisar vocês que agora nós temos um grupo aqui no Roblox E eu quero todo mundo participando, tá gente? É só clicar em Kikinha porque eu não sei compartilhar link E eu entrei em um jogo, filha! Como assim? Não, a mãe vai sair, a mamãe vai sair Gente, eu não consegui pegar link Se vocês souberem pegar link de grupo, me ensinem porque eu não sei Mas é só você escrever Kikinha Clicar lá na minha foto que vocês vão ver que tem um grupo e vocês entram Pra gente poder conversar por lá, tá gente? Vai saber mais pra frente Eu não aprendo a criar skins, né? E crio alguma skin aqui pra vocês comprarem Ou pra vocês usarem, não sei Filha, vamos entrar numa sala aqui que tenha pelo menos umas 10 pessoas, né? Porque é legal jogar com bastante gente Gente, cadê você? Tem 7 pessoas no linguagem Gente, eu tenho que me acostumar Ah, tem 9 Cadê você? Cadê você? Só esse Ai, filha, a mamãe tem que se acostumar com você com essa nova skin Porque... É esse mesmo, né? É, agora eu entro Você entrou ou não? Sei Ah, entrou A mamãe tem que acostumar você com a nova skin Gente, na hora que a gente foi jogar A Emily entrou E deu conta bloqueada Eu tive que comprar Robux pra ela E eu espero que a conta dela não seja mais bloqueada Porque eu não tenho mais dinheiro pra comprar Robux Não, gente, eu tô pobre E tem alguém me empurrando aqui Quem é? Quem é? É o bicho Não é o bicho Nossa Eu... Será que eu me lembro como que joga o jogo? Fica aí, mãe Tô indo pra ir Será que eu me lembro onde tá as coisas? Me espera, mãe Eu não gosto muito de ficar muito perto de você, não Porque você... Apertar o E pra empurrar É apertar o E Como que... Eita, lasqueira Eita Mãe, tá do lado do bicho Eu sei, eu tô correndo Eu tô correndo Porque... Apesar... Ai, meu Deus Ficou escuro, filha Ai, não me espera Ai, eu vou esperar, não Ai, não me espera E por que que eu já tô com um negócio aqui na mão, gente? Eu não lembro nem mais como que eu tiro Drop Ah, eu dropei A Emily aqui Ai, eu peguei de novo É só encostar que pega agora, é? É Ai, eu tô apertando o E Que burra Em vez de apertar o W, eu tô apertando o E Mãe, vamos pegar... Vamos fazer essa daqui, olha Ai, Emily A gente tem que achar Eu já achei É, onde a gente tava tem um Emily, eu não lembro mais de nada Ajuda a mamãe Pelo amor de Deus Suco? Suco, bolado Suco, biscoito e pipoca Tá, suco, biscoito e pipoca Mas esse aqui é o quê? Que eu tô indo perto de um aqui É Ai, que susto É pasta, cebola e papel higiênico Eu já vou vir aqui ver se eu acho cebola Opa Ah, esse aqui é o que você tá fazendo, né? Que eu vi pipoca Pronto Achei papel higiênico Isso aqui é papel higiênico? Parece um rolo de... Já fiz uma peça Parece um rolo de... Como fala? Um rolo de papel toalha Nem parece papel higiênico Como que vocês guardam papel higiênico junto com... Sei lá, com comida Gente O que eu mais gostei da minha sim foi meu olhinho por causa que ele pisca Sim, o olhinho da Emily pisca E o melhor ainda é que ele foi grátis Foi grátis A mamãe comprou cabelo E comprou mais do quê? E comprei a roupa, né? Porque não tinha muita coisa bonitinha grátis Porque a conta da Emily foi excluída Porque falou que a gente... Segurança, velocidade Que que é isso? Achei a pasta Agora eu tenho que ir lá no açougue Eu não lembro mais onde é o açougue Ai, tem alguém empurrando O açougue é a última A mercearia, painel Eu tô sorrindo ainda Eu tô sorrindo A minha bolsa, na verdade, tá sorrindo Então eu ainda não vi o... Ai, eu entrei no lugar errado Ai 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 Vai embora Ai Sai fora Sai fora Meu coração tá batendo Meu coração tá batendo muito rápido Meu Deus Não é só no jogo não, gente É aqui agora na vida real Ai meu Deus Será que ele ainda tá me seguindo? Filha, você é um monstro? Não Eu falei que você tá terminando pra cá Ai meu Deus Pronto Ah Ele tá aqui Desculpa, gente Desculpa Será que ele tá me seguindo? Tá Tá? Não, não Ai meu Deus Eu tô com medo de olhar pra trás Ele me viu Ai, ele tá ali Como que eu vou colocar as coisas ali, gente? Como que eu vou colocar os itens ali? Como que eu vou colocar? Agora que eu achei o breguenete que eu coloco os itens Eu não consigo colocar os itens Porque ele tá ali Calma aí Vamos olhar devagarinho aqui, gente Pra ver se Tem alguém batendo Ai meu Deus Ele tá ali, ó Pera aí Ele tá vindo pra cá Um assopão de chá maris apareceu Tenha cuidado Onde pisa Ai meu Deus Alguém morreu perto de mim Eu vi um crack Ai, eu acho que ele tá por aqui Como que eu vou colocar as coisas no lugar? Ai, ele tá aqui Deixa eu ir pra cá Ai, será que ele tá correndo atrás de mim? Eu não quero nem olhar Não, ele não tá mais correndo atrás de mim Pelo menos eu cheguei aqui Eu espero que eu consiga colocar dessa vez Os itens Meu, ele não sai Ele tá guardando caixão Não vale guardar caixão, né? Ué, Miri, você falou que quando a gente fica aqui Ai, eu perdi um item Eu perdi Eu perdi O que que eu perdi? Eu perdi a cebola Ué, Miri, você falou que quando a gente fica ali Você tava conversando com a sua amiguinha Que a gente não perde os itens Esse é verdade ou não? Eu acho que é nesse daqui, olha, mãe Nesse azulzinho aqui, ó Será? Ai, eu tô tentando colocar o negócio lá Mas ele não para de guardar caixão Ah, eu acho que ele não tá aqui agora Alguém derrotou Pronto, finalmente Ai, vai Ai, tem um alçapão ali, Miri Papel higiênico? Como assim? Eu tava com papel higiênico Que hora que eu vou pegar higiênico? Gente, não perde os itens Esse é Miri, tem alguém batendo no alçapão Eu abro? O que será que tem naquele alçapão? Tem alguém batendo Tem um alçapão ali Tem alguém batendo no alçapão Ali, ó No açougue Ai, meu Deus Alguém já conseguiu Parabéns Aqui, ó Olha aqui Olha aqui Olha aqui Ah! Quem foi lá? Eu Você foi fazer o que lá? É, Miri O que você foi fazer? Vai lá de novo Por que agora tem uma setinha aqui? Ah, tá Entendi Tá, agora o próximo Você já fez quantos? Dois Filho, o que que tinha que ser naquele? Eu lembro que tinha pipoca Eu já vou pegar uma pipoca aqui Porque eu lembro que tinha pipoca Você falou que tinha pipoca Mas eu não lembro mais o que tinha Ai, meu Deus Agora Onde tem macarrão? Onde tem macarrão? Nas prateleiras Segurança Velocidade Meu Deus Todos os assassinos agora tem 3% de velocidade Base mais rápida Meu Deus do céu Lascou pra gente Lascou Só tenho dois corações Só pra mexer Tá, agora eu preciso ver aqui O que que eu preciso Ó Preciso de um frango Uma Baguete E um queijo Um frango Uma baguete E um queijo Deixa eu tirar a pipoca Tá Ai, filha Espera a mamãe Espera a mamãe Ai, o Ai, caramba Ai, caramba Eu vou morrer Eu vou morrer Porque eu não consigo sair daqui Tá, eu não vou levar ele pra ir Eu preciso de um frango Uma baguete Deixa eu ver esse aqui Se esse aqui tá mais fácil Ai, meu Deus Ó, esse aqui é suco Cookie E coisinha Eu já achei uma baguete aqui Eu preciso de um frango Tem um aqui Tem um aqui Tem um aqui Não é do mal É o frango Uma baguete Ai, meu Deus E qual que é o outro? Eu não lembro mais Cadê, mãe? Tá lá, caramba Ó, agora eu tô achando cookie Tô achando tudo aqui Meu Deus Eu não lembro mais o que que é Minha mente bugou Eu sei que tem frango O nível de perigo subiu Parabéns, filha A Emily conseguiu A visão foi reduzida em 20% Meu Tá muito doido isso daqui Porque não era assim antes Ai, meu Deus Eu voltei aqui Porque eu preciso ver Qual que é O queijo, gente O queijo Eu acho que lá onde tem frango Tem queijo Ai, meu Deus Eu acho que ele tá por aqui Ó, já achei o frango Achei o frango Ah, não, gente Sei lá Onde será que tem queijo? Ai, meu Deus Encontra os conjuntos Os itens Cadê ele, gente? Aqui o queijo Achei o queijo Era A gente Tem que chegar perto do queijo? Tem Tem É necessário Ai, meu Deus Ele tá batendo ali Ainda bem que eu não passei em cima Ai, meu Deus Ele tá ali Ele tá ali Corre, corre Tem uma pessoa ali Espero que ele foque nessa pessoa Eu vou tentar entrar aqui Ai, meu Deus Vamos ver Ele não tá aqui Ainda bem Parabéns, menina Ai, eu passei do lado do negócio E não fiz Peraí Deixa eu fazer Rapidinho Gente Ai, meu Deus Tenha cuidado Aonde pisa Agora só falta um Eu sei que nesse último Eu tenho que pegar pipoca E eu tenho que Ai Só tenho mais uma vida Corre Ele não pode me pegar Se ele me pegar Já era pra mim Ai, meu Deus Do céu É suco Pipoca E cookie Suco, pipoca E cookie Suco, pipoca E cookie Ai, meu Deus Ele não para de me seguir Morri Morri Eu não acredito Eu não acredito Então, bora Pra mais uma rodada Já entrou? Então, vamos entrar, filha Vamos lá, gente Eu quero ser jogadora Eu não quero ser boot Eu quero ser jogadora Porque eu quero conseguir Pegar os itens, gente Eu não quero Ai, meu Deus Quando a Emily é boot Eu me lasco Porque a Emily sempre me pega Galera, a gente tava vendo Um negócio aqui, ó Caso vocês forem adicionar a Emily Aparecer outra foto Não aparecer essa Que vocês estão vendo agora Não se preocupem Porque ainda não Atualizou, tá, gente? Alta resistência Barra de stamina É 25% maior Ai, o povo já começa Me empurrar aqui Eu também sei empurrar Também sei empurrar Você chega pertinho Assim da pessoa Aí você clica Assim, ó Isso, isso Agora me deixa em paz Tá bom, tá bom Vamos Fomos trancados Dentro do mercado Eu vou Eu vou Eu vou procurar aqui, filha Vou procurar já Ai, meu Deus Tá Quer me empurrar, né? Nossa, o poder Por que Estamos aqui As cães E as E o sapão de emergência Sai agora Ou eles não serão Não serão felizes Filha Chega de me empurrar Ele tem um Ele tem um Começou o jogo Entendeu? Ele tem um Porque eu não vi Eu sou doida Tem dois aqui Ainda bem Vamos lá, então São Cupcake Leite E cereal Eu acho que leite Tem aqui Eu acho que leite Já tem aqui Aqui, ó Isso aqui não é leite? Não Isso aqui é iogurte Cupcake Então tá bom Então vamos atrás o outro Cupcake, leite e iogurte Não, filha Cereal Você quer leite? Acho que isso aqui é leite É leite, ó Já peguei o leite Leite e cereal Eita, meu Deus Cupcake Cadê o cupcake? Aqui é cupcake Agora só falta o cereal Pra mim Não tem nenhum cereal aqui Nada de cereal aqui Ele tá bem ali Tenho que tomar cuidado Cuidado Acho que isso aqui é cereal Peguei o cereal Ai, meu Deus Cereal Ai, meu Deus Não quero nem olhar pra trás Porque eu tô ouvindo O barulho dele Aqui chega o cupcake Ah, ele tá correndo atrás de mim Socorro Cuidado Cuidado Ai, meu Deus Ele perdeu uma vida Gente, eu tô ouvindo Não é aqui Eu ouvi O croque Eu ouvi o croque Filha, não deixa ele te pegar mais Filha, não deixa Prontinho Consegui um Complete mais dois Perigo acima 20% de todos os itens gerados falharam Ai, meu Deus Do céu Falharão, na verdade Né Ai, meu Deus Do céu Vamos lá É Que que é isso, gente? Framboesa Brócolis E sabão Framboesa Brócolis E sabão Tá Ai, os itens estão sumindo Tá Ai, sabão tá aqui, ó Sabão tá aqui Agora falta só Framboesa E O brócolis E fica lá No FLV O FLV Eu nunca Ai, meu Deus Ele tá vindo Corre, corre, corre Eu acho que o FLV é pro outro lado Ai, meu Deus Do céu Tô sentindo que ele tá atrás de mim Por quê? Ai, sai daí Sai daí Sai daí Deixa eu ver Não tá aqui Então esse é o momento de pegar a framboesa Peraí Ai, meu Deus Framboesa E qual que era o outro, filha? Brócolis Brócolis Agora a gente tem que voltar lá Onde ele tá Ai, meu Deus Por favor Rap ficou 10 segundos mais rápido Ou 10% Eu não consegui ler direito Eu tenho que tomar muito cuidado Eu sei que é por aqui, gente Eu sei que é por aqui Em algum lugar ele tá ali Deixa eu voltar Aqui eu vi um negocinho vermelho Ele tá ali mesmo Tá, né Ai, vou passar aqui Deixa eu ver Onde está o açougue? O açougue? É o açougue Aqui? Não, não é aqui Ô, meu Deus Cadê o negocinho? Acho que tá desse lado aqui Ai, tá desse lado Toma cuidado Ai, vai, 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 vai Sucesso Sucesso Filha A mãe tá indo bem A mãe tá indo bem O nível de perigo subiu Agora deixa eu ver Batata Papel higiênico E sorvete Ok Então falta Falta tudo Eu ia falar Falta só Mas não Falta tudo Falta batata Sorvete Isso aqui é sorvete, gente? Não Isso aqui é pizza Gente, cadê o sorvete? Não tem sorvete Mas não tá aqui Batata Papel higiênico, né, filha? Batata Papel higiênico E sorvete Meu Deus Aqui, a batata É aqui Esse negócio Ai, meu Deus do céu Ai, ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Corre 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 Ai, a menina aqui tá com Tá com Um sorvete na mão Nem pra ela deixar cair, né E eu pegar Peraí Ai, ele tá ali Ai, meu Deus do céu O nível de perigo subiu, filha Ai, ele tá ali Gente, aqui O papel higiênico Batata, papel higiênico e sorvete Eu já peguei o papel higiênico Agora falta batata e sorvete, gente Isso aqui é sorvete? Isso aqui não é sorvete Isso aqui é pizza Ai, meu Deus Cadê? Aqui É esse sorvete? Peguei o sorvete Agora falta batata Só falta batata Só isso que falta Só falta um item Nós ainda temos quatro minutos Eu tô com medo Tô procurando o último Qual que você tá procurando? O último Ah, achei É o quê? Achei, achei Não te ajudo Ai, meu Deus Só falta um É maçã Maçã? Esse negócio aqui Sabonete São quatro scanners? Não, filha É framboesa É framboesa Não é maçã, não Eu também achei que era Mas não é não É um negócio É um negócio vermelho Isso O meu só falta batata Rapidinho Eu vim aqui pegar batata É... Peraí, filha Deixa eu pegar batata É... Deixa eu ver Isso, isso daí Isso daí Isso daí Não sei Ai, meu Deus Ele tá aqui, filha Ele tá aqui Peraí Ele tá aqui Eu vou desprestar ele Ele tá ali Corre, corre Só falta... Gente, só falta eu entregar Só falta eu entregar Só isso Mais nada Só eu entregar E acabou Só eu entregar Será que eu vou conseguir primeiro Que é a Emre dessa vez? O nível de perigo subiu O que é isso derramado, gente? O que é esse negocinho que faz, filha? Esse negócio derramado no chão? Ah, deixa eu vou... Ou mais rápido Ai, meu Deus Gente, eu vou conseguir Eu consegui Eu consegui, gente Encontrem Ai, meu Deus Eu ainda tenho que encontrar o lugar Pra não poder escapar Eu achei que era só escanear Eu esqueci Ah, aqui Achei um lugar Achei Pronto Uhul Consegui Consegui escapar Ai, eu não acredito que eu consegui Eu vou... Agora eu vou ver a Emily Cadê a Emily? Vamos sorcer pela Emily, né, gente? A Emily tá aqui, ó Gatíssima Com essa nova skin dela Arrasando Gente, ela quis muito esse olho aqui Que ele piscar Deixa eu ver se ele vai piscar Deixa eu ver É, ela não fica... Ela não ajuda também, né? Eu vou te ajudar O que que falta? Nada Nada? É só achar Cadê você? Cadê o alçapão? Cadê? Não mostra mais o alçapão Ah, queria ver Mas você não ficou lá Eu não fiquei Eu tava te seguindo Aí ele automaticamente mudou pra Verônica Vixe, Verônica Tá pior do que o... Tá pior do que o... O Pânico Gente, então é isso Vamos voltar lá pro lobby Pra gente se despedir do pessoal Que já ia me despedir agora, né? Mas como a gente conseguiu ganhar Nós duas, eu tô muito feliz Você tá feliz? Que a gente conseguiu ganhar? Deixa eu só aparecer aí Tô indo Tô indo, mamãezinha linda Do meu coração Então, meus amores Esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado E se vocês, como a gente Também gostam de Pânico Deixem aí nos comentários Pânico é demais E também podem dar sugestões de vídeos Que vocês querem ver aqui Muito obrigada a todos vocês Que assistiram até agora Um beijão pra todos, todos, todos vocês Até o próximo vídeo e... Tchau, uma fiscadinha Tchau Uma fiscadinha da Emelizinha Isso mesmo